Bom então, muito bom dia meus caros amigos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do José Zito, reparem nesta maravilha F900XR, aqui na corzinha vermelha, espetacular, não posso fugir muito, ora bem, para quem não sabe, esta moto já tem chave presencial, portanto não é preciso estar aqui a dar a chave, para colocar ali e dar a chave, basta estar perto da moto, ora bem, se calhar como bem tirás o descanso José, pois claro, maluco. Ora, este, hoje quero fazer um vídeo para vocês que alguns já me tinham pedido antes, que era para fazer um comparativo, ou para explicar aqui quais as diferenças entre esta 900XR e as 750 e 850GS, portanto eu, como vou ficar com esta moto este fim de semana, dá para fazer vários testes, dá para fazer várias avaliações, e eu hoje de manhã começo já por explicar as diferenças técnicas, as especificações de cada uma, portanto, apesar delas serem todas, rondarem todas, os 900C, a verdade é que esta é a que tem mais cilindrada, ou seja, 895 centímetros cúbicos, ao contrário das duas GS, que tem 853 centímetros cúbicos, portanto, logo aí há uma diferença, que depois se traduz, em que esta moto devido a 105 cavalos, e as irmãs, a 850, devido a 95 cavalos, e a 750, devido a 77 cavalos, portanto, há aí uma diferença de performance, depois, em termos de aptidões off-road, também temos alguma diferença, porque, enquanto que esta XR, é uma moto que está talhada para a estrada, porque, no fundo, o que nós temos aqui, é uma X, uma Adventure, uma configuração Adventure, mas com o comportamento de uma R, ou seja, com um motor desportivo, com suspensões mais duras, com menos curso, um comportamento mais desportivo, mas com uma posição direita, uma posição mais confortável, para viagens, ao género das, das Touring, por assim dizer. Enquanto que as irmãs GS, a GS tem um comportamento um pouco mais polivalente, ou seja, a 850 é uma, uma pura Adventure, é a moto mais apta para fazer fora de estrada, porque é a que tem curso de suspensões mais alto, é a que tem jantes raiadas, jante 21 na frente, enquanto, por exemplo, a irmã 750 tem jante 19, esta, sendo uma Estradista, tem jante 17 às duas rodas, portanto, aí nós vemos logo a diferença, também, da aptidão de cada uma para o off-road, mas, na verdade, a 850 é a que permite mais aventuras no fora de estrada, e dá a sua, ao seu maior curso de suspensões, também a altura superior ao solo, toda ela é mais robusta e mais capaz para fazer, para fazer todo o tipo de terrenos, inclusive, é mesmo off-road. Esta moto é das 3, a mais Estradista, a mais Desportiva, a 750 acaba por ser ali um meio-termo, que faz, faz um pouco mais, aguenta um pouco mais de saídas fora de estrada, visto que tem a jante 19 na frente, tem uma altura ao solo, mais ou menos, como esta, mas tem uma ataragem de suspensões um pouco mais macia do que esta. Esta é, sem dúvida, uma Estradista, claro que o facto de ela ter esta configuração, se calhar leva-vos a não ter medo de ir por um Estradão de Terra, na Terra Batida, uma coisa assim do género, mas, pá, tudo o que seja terreno mais, acidentado demais, ou demasiado mal cuidado, não vale a pena, até porque de pé, como vocês podem ver, de pé não é, não é muito confortável, nós não ficamos numa posição muito natural, de pé, nesta moto, portanto, não é de todo uma moto para todo o terreno, por assim dizer, talvez, para todas as utilizações, sim, é uma moto que é ágil para a cidade, estamos a falar aqui num conjunto com 219kg, a cheio, portanto, é uma moto que é relativamente leve para as prestações, para o motor que tem, tem um motor de 105cv, para este peso, é bem equilibrado, é uma boa distribuição, uma boa relação peso-potência, e, pá, é uma moto divertida, é ótima para fazer aí essas estradonas, estes estradões de montanha, essas curvas de montanha, para fazer uma viagem um pouco maior, é perfeita para isso também, por causa da nossa postura mais confortável, mais direita, agora, para se meterem maus caminhos, não é, não é ideal, para o 850kg, acaba por fazer tudo, faz tudo, embora, não seja, com certeza, tão acutilante, numa condição desportiva como é esta aqui. Agora, se vocês me perguntam, qual das 3 é a melhor compra, eu vou ser já, muito sincero, e muito direto, na minha opinião, a melhor compra, para o comum utilizador, para quem não faça nada, assim de extraordinário, para mim, a melhor escolha, é a 750kg, é a mais acessível, em termos de preço, logo aí, ganha pontos, é, vem muito bem equipada na mesma, pá, ponham-lhe todo o equipamento que esta tem, porque pode levar, e, e mesmo assim é mais barata, é muito confortável, mesmo, ou seja, é uma, é uma moto que, vocês fazem uma viagem, perfeitamente confortáveis, é suficientemente, esguia e ágil para fazer cidade também, ou seja, faz um pouco de tudo, faz um pouco de tudo, e faz bem, e pum, preço mais baixo que as irmãs, portanto, eu penso, para mim seria a melhor, a melhor escolha, para fazer, agora, se houver alguém que me diga, é pá, não, mas eu, é só estrada alcatruada, gosto de fazer, mas, fazer uma condição mais desportiva, mais exigente, gosto de andar ao pé dos meus amigos que têm R's, é pá, mas não queria ter aquela posição de condução, tão radical como uma F, óbvio, então, para esses, eu aconselho esta, a XR, é a melhor escolha, porque é uma moto desportiva, por cima, por baixo deste, deste corpinho de, de adventure, esta será para aqueles mais, desportivos, mais peritados, agora, se me disserem, é pá, não, eu faço, eu quero fazer passeios, por esse mundo fora, quero ir, é pá, até, até a Norte África, quero correr o mundo, na minha moto, junto com os meus amigos todos que têm, motas de, de grande turismo, e até eu lhe digo, não, então é melhor a 850, porque é a moto mais polivalente, e é que vai, vai dar, vai dar mais robustez, para enfrentar grandes viagens, porque é sem dúvida, que tem mais capacidade, mesmo, Roda 21, aí nesses estradões da vida, é pá, isto faz uma turbulência, este vidrinho, era, era por si ser, uns 3 ou 4 cm mais alto, está aqui numa zona mesmo, ingrata, é espetacular a estabilidade desta moto, é só que esta aqui tem, os extras praticamente todos, inclusive a suspensão eletrónica ESA, eu aconselho sempre, quem estiver interessado em comprar qualquer um destes 3 modelos, é pá, vale a pena o extra, que se paga pela suspensão eletrónica, eu já tinha dito isto ao Fábio, do canal FFA, quando ele comprou a, a F900R, eu já tinha dito, ah pá, vale a pena a suspensão eletrónica, o comportamento da moto fica, completamente diferente, portanto, é uma das coisas que eu vos aconselho, claro, este é FT, mas eu acho que isto agora já vem de, de série, se não vier, acho que vale, vale mesmo muito a pena, colocarem, pá, é, é uma boa moto para fazer viagens, muito confortável, agora aqui a proteção aerodinâmica, deixo um pouco a desejar, mas também é assim, isto é a proteção de origem, e mesmo assim, como vocês podem ver, é regulável, portanto, se eu quiser, baixo aqui, fica mais baixo, ou subo, qualquer uma das GS, não, não tem, não tem este pormenor, e os vidros que trazem, são mesmo muito baixinhos, aquilo é, aquilo é para, colocar logo, um vidro mais alto, se vocês querem fazer viagens, se querem andar aí na cidade, para trás e para a frente, esta aqui é, é melhor, tem esta, esta polivalência aqui, da proteção, da regulação, apesar de que lá está, como vocês veem, a partir de uma certa velocidade, nós já, já o vamos aqui, com uma turbulência no capacete, porque o ar desvia, precisamente, para aqui, para o topo do capacete, bem, este vídeo, deste comparativo, fica por aqui, claro que eu deixei-vos aí, nas imagens, no ecrã, deixei-vos aí, estas diferenças técnicas, para vocês poderem, perceber em números, isto que eu vos acabei de dizer, esta moto também tem quick shift, acho que ele funciona bem, se for ali, naquela rotação, certinha, o quick shift é suave, agora se for, antes, ou depois, uma coisa boa, é que este motor, não precisa de subir, muito de rotação, para, para responder bem, não é, tem o, a faixa de rotação, utilizável, muito cedo, a potência máxima, e o binário máximo, é entregue, bastante cedo, portanto, não precisamos estar, à espera com o motor, suba de rotação, para, para ter o, o esticão, ela, entrega logo, a potência, muito cedo, é bom, para uma utilização, mais cidadina, mas, bem, a minha comparação, ou o meu, a minha exposição, aqui, dos dados, entre a XR, e a GS 750 e 850, espero que tenha, sido esclarecedor, para que depois, em termos de, de comportamento, na estrada, é pá, eu agora já não me lembro, do, 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 do vídeo da GS, mas, vão lá atrás, vão ao vídeo, que eu fiz da GS, tanto da 750, como da 850, e, e, podem ver, quais foram as sensações, que elas passaram, para mim, na minha parte é tudo, fiquem bem, um grande abraço, e, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho